Oi Álvaro, bom dia! Emerson, direto da redação do portal Alagoas NT, é o programa Trimbuna Livre. Deixa eu mandar um forte abraço a você amigo internauta e ouvinte na 99.5. Agora deixa eu falar de uma grande promoção na Montebello Residencial. Está acontecendo a promoção Montebello de carro zero. É isso mesmo! Os primeiros 70 clientes que garantirem o seu lote no Residencial Montebello irão concorrer a um carro zero quilômetro. Olha que legal! Os proprietários nominais dos lotes automaticamente receberão um cupom validando a participação na promoção. O resultado do sorteio foi prorrogado por tempo indeterminado, mas em breve teremos uma nova data, tá bom? Mas não para por aí. A Montebello Residencial fez uma grande parceria com o Grupo Nordeste. Assim, você pode comprar o lote e já deixar o Grupo Nordeste construir a sua casa, construir o seu sonho, meu amigo. Veja que sensacional! E ainda tem mais prêmios pra você. Está esperando o quê? Agora ligue 981797190 e tire todas as suas dúvidas. Vamos agora para as notícias das últimas 24 horas em Alagoas. Um homem de 40 anos foi preso 12 anos depois de matar um enteado com golpe de facão. Agentes da 17ª Distrito Policial de Marechal Deodoro realizaram a ação na última terça-feira 9, que foi em cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo juiz da 9ª Vara Criminal da capital, Geraldo Mourinho. O crime foi em 2008 e estava foragido da justiça desde então. O mandado de prisão já é referente à condenação na qual ele foi sentenciado a 17 anos de reclusão em regime fechado. O foragido da justiça de São Paulo foi preso na manhã da última terça-feira 9, em um povoado que fica entre os municípios de Craibas e Majóis de Doro, no sertão de Alagoas. O homem é acusado do crime de estúpido e vulnerável praticado duas vezes em Tarabá e São Paulo. Os crimes aconteceram em dezembro de 2009 contra vítimas menor de 14 anos de idade no interior de São Paulo. O acusado era amigo dos pais da vítima e frequentava a casa dela na época dos fatos. Inclusive, o geridor da ofendida havia arrumado um emprego para o acusado numa usina na cidade citada. Os moradores da rua Senhor do Bonfim, localizada no conjunto Henrique e Kelman, no Antares, ficaram apavorados com o assassinato brutal de um jovem de 23 anos ocorrido na última terça-feira 9, em plena via pública. O rapaz foi baleado perto de sua residência em uma grota a poucos metros dali. Ele ainda correu e tentou se livrar dos algozes, mas foi alcançado e atingido a garrafadas. A vítima, identificada como Clevis Somacário da Silva, de 23 anos, morreu perto de um amontoado de lixo. Quatro pessoas foram presas em flagrantes, aplicando golpes em comerciantes na praia do francês. O grupo oriundo de São Paulo estava repassando cédulas falsas quando um dos comerciantes percebeu e acionou policiais militares da 5ª Companhia de Marechal Deodoro. Após o anúncio do governo do Estado, no último domingo 7, de um novo decreto que contém medidas restritivas para conter o avanço do novo coronavírus em Alagoas, o batalhão da Polícia Rodoviária BPRV segue realizando fiscalizações nas principais rodovias que cortam o Estado. Com o intuito de garantir o cumprimento do plano de distanciamento social em transportes coletivos, a BPRV fez uma ação em um trecho da rodovia L101 Sul, na Barra de São Miguel. Veículos foram abordados e a equipe policial também orientou passageiros e condutores, repassando as novas medidas que devem ser cumpridas com o decreto em vigor. E pra gente fechar, militares da 1ª Companhia de Polícia Militar Independente foram acionados na noite desta terça-feira 9 para atender uma ocorrência de homicídio na parte alta de São Miguel dos Campos. José Rafael dos Santos, 31 anos, foi morto a tiros na localidade conhecida como Hélio 3. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Testemunhas disseram que Rafael, ou Tata, como era conhecido, teria sido abordado por homens, mas não sabem dizer em que tipo de transporte estava. No local do crime foi encontrada uma faca que supostamente estivesse com a vítima. Porém, ele tentando correr dos algozes acabou deixando cair com pingos de sangue. Na cena do crime, dá pra ver mais sangue durante o trajeto, onde ele caiu e, em seguida, foi alvejado na região da cabeça. Tata morreu antes de receber atendimento médico. Os assassinos fugiram do local. Segundo informações extraoficiais de testemunhas, cinco disparos foram efetuados. O crime aconteceu na quadra 17 do Hélio Jatobá 3. Rafael morava do outro lado do Hélio Jatobá, também 3. Uma equipe do IML de Maceió foi acionada ao local para recolher o corpo, assim como o Instituto Médico Legal. A Polícia Civil já iniciou as investigações do caso e, em breve, já teremos aí algum respaldo da ação policial. Até o momento, ninguém foi preso. Essas e outras informações você encontra no portal Alagoas NT. Obrigado pela sua companhia e audiência. A gente volta com você, Álvaro Guimarães, pro programa Tribuna Livre. Legenda Adriana Zanotto